Bom, galerinha, sejam bem-vindos à nova série aqui do canal E por favor, galerinha, deixem o like se vocês querem que a série continue, beleza? Bom, é uma série basicamente que eu, né, eu, o Wolf, sofri meio que uma maldição, galera Então agora eu sou metade, tipo, tritão, sereia, que é o masculino de sereia, né E metade lobo eu tenho que viver debaixo da água E hoje eu vou achar uma coisa, uma pequena cidade debaixo da água Qual cidade vocês acham que é? Deixem aqui nos comentários porque eu vou ler, beleza, galerinha? Então, meu, e aí você vai conhecer as minhas aventuras aqui debaixo da água Que, meu, eu acho que vai ser uma série muito épica mesmo E eu espero muito que vocês curtam essa série, sério Eu tô muito, mano, eu quero muito, sério, muito, muito, muito que vocês curtam E deixem um like, né, sério, sério, eu tô muito empolgado Eu espero muito que vocês curtam, beleza, galera? Então é isso aí, agora fiquem com um vídeo que tá muito legal Muito divertido, galerinha E aí o próximo episódio, se vocês curtirem a série Vai ser um episódio tão legal Mas tão legal, vocês têm que ficar ligados, galera Então deixem um like, tamo junto, valeu! Bom, esse sou eu Vagando pelos sete mares Vagando por aí Em busca de uma resposta do Por que isso aconteceu comigo, sabe? Eu, eu não era assim antes Eu, eu era normal Eu, eu... É até engraçado que Depois que eu meio que perdi o contato com os meus pais E depois daquela noite horrível Que aquela mulher veio até a nossa casa Eu vago por aí Eu vago em busca de respostas Em busca de alguma coisa, sabe? De um dia poder até a minha vida normal E até lá Eu vivo sozinho Debaixo da água Enfrentando vários e vários perigos Como tubarões Baleias E tudo mais É muito complicado Só que Eu acredito que um dia Eu ainda vou Eu ainda vou conseguir Eu ainda vou conseguir voltar ao normal Eu tenho fé nisso Que um dia eu ainda vou conseguir voltar ao normal E viver tranquilamente Como eu sempre vivia antes E aquela mulher Um dia Ela ainda vai pagar Por isso que ela fez em mim Digamos que isso foi meio que uma maldição, né? Só que Ela vai se ver comigo um dia Ela vai se ver Um dia eu ainda vou conseguir Só que até lá Eu tenho que viver assim, né? Bom Eu atualmente Até entendo Meio que que os peixes Querem dizer, sabe? É tanto tempo Vivendo aqui embaixo das águas Que você Meio que se acostuma, sabe? Você meio que Começa a entender Bom Não é uma coisa muito complicada Só que eu Tenho que continuar Eu tenho que continuar Porque a minha mãe Tá por aí também A minha mãe Ela é uma pessoa muito 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 Mas muito legal Eu tenho muito saudade dela Muito saudade dela mesmo Ai, ai Que É complicado É complicado Mas bom Ai, ai Mais um dia normal Aqui embaixo, né? Não acontece nada demais Tenho que Viver normal, né? E essas coisas Bom O que que é aquilo? Hã? Eu nunca vi isso Debaixo da água Será que são Algumas pedras Hã? Normais? Hã? Que que é isso? Hã? Eu nunca vi isso antes Eu nunca vi isso Antes mesmo Debaixo da água Eu só tô acostumado A ver tubarões Baleias Peixes E tudo mais Mas isso Isso eu nunca vi antes O que será que é isso? O que que será que é isso? Que tá aqui? Será que É alguma coisa do mundo Lá fora Daqueles chamados Humanos Que Eu tenho muito medo deles Eu tenho muito medo mesmo Desses humanos Por isso que eu até nunca fui lá pra fora Eu sempre tive meio que medo De ir lá pra fora E tudo mais Não sei A minha mãe Era uma sereia E Meu pai Eu não gosto nem de comentar O que aconteceu com ele Mas Isso Eu não sei O que tem ali dentro Mas eu não quero também saber Eu também não quero Olhar mais Eu não quero Eu não quero Eu não quero Eu não quero Eu espero que seja só uma coisa da minha cabeça Por ter tanto tempo aqui debaixo da água E tudo mais Eu espero que seja só uma Uma pequena alucinação Que eu tô tendo Que ver agora Mas isso é muito estranho Muito estranho mesmo Eu nunca vi nada parecido com isso Antes aqui embaixo Mas tudo bem Tudo bem Eu 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 vou continuar Eu vou continuar Ai ai Meu Deus do céu Quanta coisa Bizarra acontece aqui né Mas Tranquilo Tranquilo Eu vou continuar Ai ai Por que que esse lugar Tá cheio De tubarões Eu não tô entendendo isso Por que que Vocês estão aqui O que que tá acontecendo Ai Ai meu Deus Eu tenho que fugir deles Eu esqueço Que alguns deles São bastante perigosos Ai meu Deus do céu Para 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 Eu não quero Briga com vocês Eu não quero Briga com vocês Eu não quero Briga Com vocês Ai meu Deus do céu Se eles continuarem me atacando assim Eu não vou conseguir sobreviver Eu não vou conseguir Nunca mais encontrar Minha família Eu preciso sobreviver a isso Eu preciso sobreviver a isso Eu preciso Eu preciso Eu preciso Eu preciso Ai Meu Deus do céu Eu Eu acho que eu vou ter que ser obrigado A ir pra lá Naquela direção Daqueles negócios estranhos Ai Eu preciso escapar deles Eu preciso escapar deles Eu preciso escapar deles Ainda bem que eu tenho esse tritão Que o meu pai me deu Quando eu era criança E aconteceu aquela coisa Naquela noite Eu preciso escapar Tá Consegui escapar deles Meu Deus Que ataque foi esse Eu esqueço Que alguns tubarões Aqui embaixo São bastante perigosos E bastante Forte Preciso tomar cuidado Com eles Preciso muito mesmo Tomar cuidado Com eles Eles são muito Mas muito perigosos É que eu acho Que eles não entendem Quem sou eu Por causa desse capacete E tudo mais É uma coisa bem bizarra Bom Tá Agora que eu já consegui Escapar deles Acho que eles não vão vir Até mim mais Por favor Ai meu Deus do céu Tá Tudo bem Eu preciso sair Eu preciso sair daqui Eu preciso escapar daqui Eu preciso tomar muito cuidado Com isso Eu precisava muito saber O que que era isso Eu tô muito curioso Pra saber O que que é isso Por que que tem uma coisa Dessa aqui Será que Eu dou uma olhada Lá pra cima Será Ai Ai Será Ai meu Deus do céu Será que seria muito errado Eu olhar por cima O que que tem ali Não 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 vou Não vou Eu tenho muito medo dos humanos Eu tenho muito 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 medo dos humanos O que que eles podem ser Só que eu queria muito saber O que que é isso Por que que tem Uma coisa dessa Aqui embaixo Da água Sabe Não era pra ter isso Aqui era só pra ter peixes Corais E essas coisas Sabe Não era pra ter isso Aqui Ai meu Deus do céu Eu tô ficando meio louco Eu acho Eu acho que você tá aqui De um tubarão Meio que mexeu com a minha cabeça Mexeu com os meus neurônios Eu acho Viu Ai meu Deus Mas eu vou olhar Então Eu quero saber O que que tem aqui O que que são essas coisas Será que isso daqui É a chave Porque eu sempre Sempre quis Sabe Me vingar Acabar com aquela mulher Que jogou isso em mim Porque eu era Um humano normal Sabe Ai ela me colocou Nessa forma de tritão Mas com essa forma Meio que de lobo O que Calma Isso 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 é uma cidade Não Não pode ser Não pode ser O que eu tô achando que é Não 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 Será O que é Que é mesmo O que eu tô pensando que é Será que pode ser Não 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 Será Se for isso Eles podem me ajudar Eles podem me ajudar A voltar ao seu cara antes Será Será que é o que eu tô Eu não tô acreditando nisso Eu não tô acreditando nisso Será 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 Eu preciso Eu preciso ver mais Eu preciso ver Meu Deus Olha o tamanho dessa coisa Meu Deus do céu Que coisa gigantesca Mas eu tenho que tomar cuidado Pode ser que não seja O que eu tô pensando também E pode ser alguma coisa do mal Alguma coisa maligna Ai meu Deus do céu Mas É muito grande Olha o tamanho disso Será que aqui pode ter O que eu sempre quis A resposta pra tudo Tá Eu preciso observar Esse lugar de longe E ficar atento Que isso pode ser também Uma armadilha Isso pode ser alguma coisa Tentando me capturar também Porque eu sou O único da minha espécie Digamos né Ai meu Deus Eu só espero que seja O que eu tô pensando que é Se for aquela cidade Perdida no fundo do mar Eu vou ficar muito Muito feliz Tá Depois que eu passar Esse lugar A resposta vai tá ali Ai Será que é Será que é Será que é Ai eu espero que seja Ai eu espero por favor Que seja Ai meu Deus do céu NOOOOO